Não oprima o amor Não oprima o amor Tudo é uma questão de perspectiva Não oprima o amor 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 O amor O amor é o amor O amor é o amor O amor é o amor Não oprima o amor O amor é o amor O amor é o amor é o amor O amor é o amor é o amor Os pensamento O amor é 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 o amor Obrigado.